O Senhor virá o Senhor daquele servo fiel Num dia que não espero, bem lá no céu A hora que não sei, vou estar preparado Com a fé em meu peito e o coração elevado As horas passam, a vida vai correr Mas em cada passo eu quero te conhecer As vozes do mundo podem me distrair Mas eu sigo firme, Senhor, quero te ouvir Virá o Senhor daquele servo fiel Num dia que não espero, bem lá no céu A hora que não sei, vou estar preparado Com a fé em meu peito e o coração elevado Virá o Senhor daquele servo fiel Num dia que não espero, bem lá no céu A hora que não sei, vou estar preparado Com a fé em meu peito e o coração elevado Ando a trombeta tocar e a porta se abrir Eu quero estar pronto pra te receber aqui Com as mãos levantadas, bem lá no céu Com a fé em meu peito e o coração elevado Então venha, Senhor, eu estou ao esperar Com esperança e amor, vou te adorar A hora que não sei, eu quero estar aqui Pronto pra te encontrar, meu rei, meu povo Então venha, Senhor, eu estou a esperar A hora que não sei, eu estou a esperar A hora que não sei, eu estou a esperar